Olá, neste tutorial vamos aprender a configurar a sala virtual no Moodle 3.9. Então, primeiramente, acesse a sala virtual que você quer editar e vá direto a este botão, que é uma engrenagem na área superior do curso. Clicando nesse botão, você tem acesso às diversas configurações das atividades, do banco de questões, se você estiver utilizando o questionário, dos emblemas. E o que mais nos interessa aqui é a configuração do curso, ou seja, a configuração da sua sala virtual. Então, o que é importante aqui? Essa opção de editar as configurações do curso, onde você vai manter o nome, que provavelmente já é o nome da sua disciplina, vai configurar a data de início do curso, vai configurar o formato do curso, então, normalmente, nós utilizamos o formato de tópicos ou de semanas. Se for formato semanal, é importante que essa data de início do curso aqui esteja configurada da forma correta, porque os tópicos vão aparecer com a data da semana. A aparência do curso aqui, se você vai mostrar o livro de notas para os estudantes ou não, é importante que esteja marcado que sim, e também algumas outras configurações adicionais aqui do curso. O acompanhamento de conclusão, que está por padrão ativado, é importante manter para que o estudante possa ir acompanhando e para quando você também coloca atividades com critérios de conclusão. E sempre lembrando de salvar e voltar. Então, vejam que eu modifiquei a configuração do curso, coloquei formato semanal, e os meus tópicos já apareceram com a data de acordo com a data de início que eu configurei. Agora, vamos retornar a esse botão de gerenciamento do curso, e lembrar que temos outras configurações importantes aqui, como, por exemplo, a configuração do livro de notas, que você tem acesso também aqui neste menu. É importante lembrar também que aqui dentro da nossa sala virtual, nós temos também as opções de blocos, temos esses blocos que já vêm por padrão habilitados, e temos também a possibilidade de adicionar mais blocos. Para isso, precisamos ativar a edição da sala e vai habilitar aqui a opção de adicionar um bloco. E aí nós podemos escolher blocos que nós queremos disponibilizar também para que os estudantes visualizem. Por exemplo, aqui eu vou adicionar o bloco barra de progresso. Então, observe que o bloco já está aqui posicionado à direita, e depois eu posso configurar este bloco. Voltando aqui, é importante lembrar também que este menu eu posso esconder e voltar a hora que eu quiser. Então, essas foram as principais configurações gerais e básicas para a sua sala virtual, e nós vamos ver a edição de atividades e recursos em outro tutorial.